O que é a caravana de treinamento das mulheres para emprego? O senhor lançou a estratégia de empreendedorismo feminino dia 8 de março aqui no Palácio e o que a gente quer agora justamente é tirar as mulheres da pobreza. Então a primeira, a gente vai, a caravana sábado em Campo Grande, a gente quer oferecer curso de capacitação gratuita, cabeleireira, boleira, manicure, pintura, curso. Posso ensinar a usar o Pix, abrir conta, microcrédito, para quê? O senhor sabia que as mulheres que a gente comentou antes, que estão no auxílio, elas podem abrir uma MEI e passar ainda dois anos no auxílio, recebendo? Então a gente quer dar o auxílio Brasil. Quem está recebendo o auxílio Brasil? Se você erra de emprego, você não perde o auxílio Brasil. Não perde. Lá atrás, no Bolsa Família, você perdia. Se você abrir uma MEI, a sua primeira empresa, você pode receber o auxílio por dois anos. Então o que a gente quer? Que essas mulheres tenham independência financeira, sejam donas do nariz, e a gente impulsionar para elas começarem. Então, como elas não têm dinheiro para fazer o curso, a gente vai dar o curso, e no final, na formatura, vai dar um kit profissional para ela começar a trabalhar. Vou falar uma coisa para você. O que a Dani está falando aqui é curso para mulheres, talvez um pouco mais de uma dezena de cursos, para a mulher poder se reinserir no mercado, cuidar da vida dela. É trabalho. É trabalho.